Olá, queridos amigos, aqui do meu canal, quem tá falando é a Baby, eu estou com vocês aqui no canal Wash Baby e hoje eu vim fazer o Evangelho no Lar, pedindo para Deus e para os mentores sobre esta pandemia, essas doenças que têm afetado várias famílias, deixando várias pessoas e famílias de luto e pedindo a Deus para que console junto aos mentores espirituais de luz, os nossos entes queridos que mais estejam no momento necessitando de preces, de orações, não importa a sua religião o que eu vim fazer hoje aqui com vocês, a Baby do canal, é o Evangelho de Jesus Cristo segundo o Espiritismo de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec que ele contém cinco exemplares, tem o céu e a terra, tem a Gênesis, tem o céu e o inferno tem outros que eu não consigo lembrar agora o nome aqui, mas esse é o Evangelho no Lar onde você pode estar fazendo, escolhendo um dia da semana, para você estar fazendo junto a sua família com um horário, reúne a família, faz uma prece de simples, espontânea vontade onde você, junto a sua família, vai estar trazendo paz, luz, harmonia, muita alegria para sua casa e todos os problemas se afastarão perante a Jesus, porque ele vai estar dentro do seu lar é o Consolador Prometido, é a codificação da Bíblia, então da Bíblia Sagrada tudo que tem na Bíblia Sagrada fala-se um pouco aqui no Evangelho de Jesus onde tem Lucas, tem Mateus, tem João, tem várias fases da Bíblia e eu vim fazer aqui o capítulo 6, vou mostrar para vocês o capítulo 6 é o Cristo Consolador, o Cristo Consolador deixa eu ver se está dando para ver, tá tá, se você não tem o Evangelho no Lar, você pode estar adquirindo numa livraria ou até mesmo pela internet que entregam no seu lar o julgo leve, Consolador Prometido instruções dos Espíritos, advento do Espírito da Verdade o julgo leve vinde a mim todos aqueles em sofrimento e eu vos achais carregados e eu vos aliviarei tomais sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para vossas almas porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve aí fala, isso tudo você encontra em Mateus capítulo 11, versículo de 28 a 30 todo o sofrimento misérias, decepções, dores físicas perdas de seres queridos encontram a sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que é o Cristo veio nos ensinar aos homens sobre aquele que pelo contrário nada espera após esta vida ou que simplesmente duvida as aflições pensam com todo o seu peso e nenhuma esperança vem lhe abrandar sua amargura ele o que levas Jesus a dizer vinde a mim vós todos que estáis fatigados e eu vos aliviarei Jesus entretanto impõe uma condição para sua assistência para a felicidade que promete aos aflitos essa condição é a da própria lei que ele ensina seu julgo é a observação dessa lei mas esse julgo é leve e essa lei é suave pois que impõe como dever o amor e a caridade não é lindo pessoal as palavras de Jesus aqui que tem a mesma coisa junto a bíblia então assim aqui no evangelho no capítulo 6 o Cristo Consolador vem nos ensinar que Jesus tem um julgo leve para a gente basta a gente ter fé acreditar no amor na caridade na benevolência e no bem para que as coisas possam fluir bem para a gente Consolador Prometido se me amares guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique eternamente convosco o Espírito o Espírito o Espírito da Verdade a quem o mundo não pode receber porque não é ver nem o conhecer mas vós conhecereis porque ele ficará convosco e estará em vós mas o Consolador que é o Espírito Santo olha que lindo a quem o Pai enviará em meu nome vos ensinarei todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vós tenho dito João o versículo é do 15 e 17 até o 26 da Bíblia Sagrada do livro sagrado de Jesus que é codificado esse livro aqui através de Allan Kardec então assim Jesus vem dizer que assim o homem quando ele não tem fé as coisas se tornam um pouco mais complicadas na vida da gente então se a gente adquirir fé esperança em Jesus em Deus ele promete aqui e na Bíblia Sagrada que ele vai nos consolar as pessoas que no caso acham que não existe vida após morte como falou logo no início né meu jugo é leve meu fardo também é suave então se você acha que a vida acaba aqui qual o motivo de você estar vivendo qual o intuito a intenção de continuar nessa vida né então assim o consolador prometido nada mais é do que a Bíblia nada mais é do que o evangelho segundo o espiritismo codificado por Allan Kardec com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo então assim se a gente tem fé tudo na vida da gente cria uma certa esperança a gente tem no que se apoiar porque se você não se apoiar em algo em Deus ter uma fé seja qual seja a sua religião você não consegue nada na vida você tem que se apegar a alguma coisa você tem que ter fé e ninguém vive sem fé então Jesus quer dizer aqui que muitas coisas que são causadas são causadas na vida da gente para aprendizado para a gente aprender e evoluir aceitando tendo fé acreditando tendo as explicações através de um seja lá sua filosofia de vida para você aceitar ter aceitação das coisas às vezes a gente como ser humano não aceita algum tipo de perda seja ela física de um ente querido seja ela emocional do coração de uma pessoa que você ama e você não está mais seja ela qual seja a forma não importa qual seja se você tem esta fé com você se você tem essa harmonia dentro do seu coração se você busca Jesus se você busca a luz os mentores de luz os seus anjos seja lá quem for que você encontre um ponto de fé você nunca vai ser esquecido você nunca vai estar só você nunca vai estar perdido em todos os aspectos você vai sempre ser consolado porque Jesus falou que o fardo pode até ser pesado mas o julgo é leve então depende de cada um de nós acreditar ou não nisso porque nós não nascemos e não viemos aqui para poder sofrer apenas o mundo as doenças estão aí para ensinar o ser humano a ser mais humilde a ter mais caráter com o próprio ser humano coisas que ainda muita gente mesmo com a pandemia não aprendeu Jesus vem nos ensinar que ele colocou uma máscara no rosto de cada um de nós para mostrar que o seu nariz em pé não quer dizer nada e que a máscara vai tampar o nariz de cada um daquelas pessoas que não aprenderam e vai levar também tanto o rico como o pobre que não tem diferença para Deus não tem distinção de cor nem de raça de nada todos nós somos filhos de Deus todos nós estamos aqui por um propósito todos nós estamos aqui para aprender no planeta escola que toda vez que eu falo do evangelho eu vou falar disso que estamos num planeta de provas e expiações passando por provas que é o que está acontecendo agora com a pandemia e as pessoas muitas vezes não estão acordando não estão evoluindo isso é uma particularidade de cada um de nós evoluir ou não existem várias existências vai caber a cada um de nós é nascer morrer e nascer de novo para aprender aquele que não conseguir eu vou querer me evoluir o máximo possível eu não sou perfeito se não não estou parte 2 que foi cessada a parte do evangelho que eu estava falando de Allan Kardec o evangelho segundo o espiritismo Allan Kardec onde tem 5 livros codificados por ele tem a Gênesis tem o céu e o inferno tem vários livros que eu não consigo lembrar o nome e também tem vários outros livros que foram escritos por Chico Xavier que o primeiro deles se eu não me engano foi Parnassus Além Túmulo uma coisa assim que foi um dos primeiros codificados por ele também então assim dando a continuidade do que eu estava falando que acabou interrompendo aqui eu falei parte 2 por isso que cabe a cada um de nós a evolução ou não aceitar ou não e nascer viver morrer e nascer novamente graças a Deus eu nasci numa família todos nós nascemos numa família em que nós mesmos escolhemos em que nós mesmos antes de nascer somos decretados a passar por aquela vida determinada prova determinada expiação para poder evoluir eu aceitei a minha graças a Deus às vezes eu fraquejo fraquejo como todo ser humano encarnado porque eu sou um ser humano também mas na minha existência eu tento sempre fazer o bem sem olhar a quem e eu deixo esse recado aqui pra você faça sempre o bem não espere nada em troca sem olhar a quem perdoe não só da boca pra fora mas daqui do coração pra fora sua vida vai ficar bem melhor perdoar é muito complicado é muito difícil falar ah eu perdoo mas não perdoa se passar na minha calçada ah eu derrubo ele ou ela isso não é perdoar então assim pra que não fique tão longo esse vídeo e eu vou fazer agora as vibrações pra quem não tá acostumado eu vou explicar o que seriam vibrações através da bíblia sagrada e de o espiritismo o evangelho segundo o espiritismo de alan kardec que é esse homem aqui eu venho fazer emanações pra você que tá me assistindo e pra todo mundo que acompanha esse vídeo que se inscrever no meu canal que dá aquele like aquele joinha e continuar comigo através do sininho que tem aí do lado você apertando ele você vai estar sempre recebendo os meus vídeos então as vibrações são nada mais do que doar amor você fala palavras do seu coração como eu estudei na federação espírita do estado de são paulo e eu tenho uma certa formação espírita entendimento não sou melhor que ninguém mas tenho entendimento então eu venho aqui explicando através do vídeo como fazer as vibrações como no começo eu expliquei como fazer o evangelho no lar você pode escolher um dia da semana juntar a sua família reunir a família sentar todos na mesa e falar de Jesus fazer uma prece espontânea pra início fala um trecho do livro escolhe aleatoriamente faz uma leitura e cada um fala um comentário quem quiser falar e aí depois dá por encerrada com mais uma prece espontânea e as vibrações são doação de amor que é o que eu vou fazer agora quem quiser me acompanhar feche os olhos e repita as palavras chegou o momento de doarmos amor em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo abramos o coração em vibrações de amor paz e reconforto aos nossos irmãos sofredores vibremos pela paz no mundo e no Brasil pelos enfermos do corpo e da alma pelos sofredores que ainda desconhecem as leis de Deus pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida pela confraternização religiosa pelos espíritos que estão encarnados com tarefas definidas pelos trabalhadores do bem pelos nossos lares pelos nossos irmãos familiares entes queridos que encontram-se neste momento necessitados em algum lugar do plano espiritual necessitando de receber uma prece um carinho um amor que Jesus neste momento possa